Hoje é um dia abençoado. Olha o sol, a natureza, estamos inaugurando sim 2.500 metros de ampliação do Horto Municipal. Isso já era uma ansiedade da Secretaria de Meio Ambiente e hoje vem se concretizando. Será um espaço educacional onde a Secretaria trará os alunos da rede municipal local, como também os convidados que queiram participar deste passeio pelo Horto, identificando as espécies plantadas. Enfim, nós estamos fazendo um projeto educacional ambiental para que o nosso município tenha um olhar diferenciado ano a ano para a prosperidade dessa educação, desse cuidado com o meio ambiente. Eu parabenizo hoje toda a equipe da Secretaria, na pessoa do Gilson Prestes, nosso diretor, pela excelência do trabalho realizado e que a gente veio aqui hoje inaugurar e confirmar. Então, vale a pena conhecer, você que está nos ouvindo neste momento, é nosso convidado. Juntamente com seus impostos em dia, venha retirar a sua planta, que é uma troca que o município faz para gratificar, parabenizar o bom pagador. Venha buscar a sua muda para embelezar o seu lar. Muito, muito obrigado e você é nosso convidado. O Horto do município de Bala Balneário Pinhal, ele é uma referência na educação ambiental na região toda. Ele tem espécies do mundo inteiro, espécies ameaçadas de extinção, espécies que são raras, espécies nativas nossas aqui, mas também espécies, como eu falei, do mundo todo. Então, é um ambiente para as pessoas conhecerem a flora do mundo todo e se aproximarem da natureza. Ninguém preserva aquilo que não conhece. Então, aqui é uma fonte de conhecimento sobre a flora do mundo inestimável. A gente tem a horta, que é uma novidade dessa ampliação do Horto. O berçário, ele está muito maior também. Aquelas mudas menores de destaque que estão começando, então elas estão bem protegidas para ter bem o seu desenvolvimento. O desenvolvimento tem a parte das plantas fitoterápicas, plantas medicinais. Então, a questão da educação ambiental, ela está sendo ampliada também, juntamente com a ampliação do espaço físico. A gente vai começar também um projeto de criação de abelhas sem ferrão, que é a meliponicultura. Mais uma questão importante para a comunidade, para as crianças entenderem. Então, esse espaço, ele é riquíssimo e muito importante para o pessoal vir conhecer e entender cada vez mais do meio ambiente. Música 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 Hoje a Secretaria de Meio Ambiente está realizando um projeto que desde o início que entramos na gestão, Márcia Tedesco e Alex, tínhamos em mente. Com certeza a comunidade está recebendo hoje um espaço muito bonito. Esse espaço contém mais de 40 mil mudas aqui dentro, em torno de 700 espécies. Ampliemos o horto em torno de 2.500 metros quadrados, com a intenção de abastecer nossa comunidade, nossas praças, nossos moradores, nossas escolas, embelezando nossa cidade, que é preciso. As escolas visitam o nosso horto seguidamente para, com seus alunos, vamos mostrar esse espaço lindo, né, que estamos realizando a partir de hoje. Somos considerados também uma referência no litoral. Escolas de Capivari, Palmares do Sul, Quintão, Cidreira, visitam o nosso horto seguidamente, buscando uma realidade que na cidade deles não tem. Então, esse espaço estamos entregando hoje para a comunidade, com nossa missão cumprida. E esperamos que as pessoas que aqui estão cuidando, cuidem com zelo e carinho. Agradeço também aos nossos colegas que se empenharam com todo o sucesso para que essa obra fosse concluída a tempo. E convidamos a nossa comunidade que venham participar, buscar suas plantinhas, e àqueles que doam aqui também as plantas para que possamos aumentar a qualidade de plantas aqui no horto. E também a todos aqueles que também fizeram doações em materiais, pregos, madeiras, para que seja essa obra concluída com todo esse zelo. E aí